das unidades e do ambiente do projeto que eu posso usar a estimativa análoga. Outra técnica também utilizada é a análise de proposta de fornecedor, onde vários fornecedores de serviço são consultados e os resultados, através de um processo competitivo de melhor técnica, melhor preço, a equipe consegue verificar que o preço fornecido foi justo e que ao longo da história, ou numa tomada de preço, esses valores fazem um sentido e permitem que eu utilize a média desses valores, o menor dos valores, uma avaliação ponderada desses valores para eu estimar os custos do meu projeto e mais tarde até vir a contratá-los. Se nós possamos fazer por essa analogia, eu teria que criar um outro módulo. Para ficar claro isso, eu vou criar o módulo 074, estimativa por fornecedores. E aí eu mantenho as quantidades, as unidades, elimino esses campos. O dicionário é mantido por questão de entendimento do que está sendo realizado, do que foi passado por fornecedores, mas eu posso criar campos de apoio. Nesse caso, são campos numéricos, onde eu diria que é fornecedor 1, de uma amostragem de três fornecedores. Planecedor 2, numérico. Planecedor 3, Lembrando que um exemplo, estou fazendo de forma bem aleatória, para tudo isso existem critérios. e vou criar um centro de custo específico chamado componente por proposta, componente por análise fornecedor. Esse componente por análise fornecedor criado vai receber agora o resultado, ou a média do resultado, ou a média ponderada do resultado, dos fornecedores. Para isso, fórmula, nova fórmula, onde o componente de custo por análise fornecedor, fixo, deve receber a média, que é a soma dividida por 3, dos campos recém criados, dos campos recém criados, chamados, código de fornecedor 1, 2, 3. Então, esse, mais o 2, mais o 3, dividido por 3, dividido por 3, executando, não o emame, mas, como já foi falado antes, o fixo que nós utilizamos, aparecendo junto com o emame, vai dar a ideia de quanto alcançamos com a média dos 3 preços ofertados. O cálculo, é claro, mostra o custo da atividade, do pacote, mesmo, do produto principal casa, do nosso objeto contratual, e, eventualmente, por fim, o custo do projeto. Se aplicarmos a mesma lógica, convite para todos os nossos elementos de construção, sendo a prática de solicitação de preço para entendimento e formação de um custo do projeto, lembrando que essa é uma das técnicas, não a única técnica, a aplicação da fórmula, antes do trabalho, e depois, o cálculo dos custos, traz uma estimativa em função do entendimento dos conhecedores, das quantidades e dos seus preços de venda. É claro que, para a estimativa do custo, essa fórmula poderia ser melhorada ou trabalhada dentro do conhecimento de cada organização, lembrando que, a todo preço, é atribuído um preço de venda, é atribuído um imposto. Então, se por exemplo, multiplicássemos por um fator, teríamos o real preço de custo. Se ainda, multiplicado por um outro fator, supondo um lucro de 10%, um BDI, da ordem de 30%, ou uma despesa indireta, que aumentaria o custo, e transformaria o custo em preço de venda, nós teríamos um valor médio menor, quando entendido como custo, e um valor individual maior, quando entendido como venda de um custo agregado de despesas indiretas, como impostos, lucros e outros elementos. Claro que, isso altera a percepção de custo, e mais entende como funciona o mercado. Se nós observarmos, a título de exemplo ainda nessa técnica, mais com exploração da ferramenta. Se nós observarmos as propriedades do componente análise do fornecedor, embora já tenhamos visto essa tela várias vezes, o calcular esse valor por fórmula, nos induziria a acreditar, que podemos criar uma fórmula, ou incluir aquela fórmula, dentro do componente de custo, fazendo com que os campos que nós criamos, código do fornecedor 1, 2 e 3, fossem incluídos e manipulados aqui. E dessa forma, ao calcular os custos, automaticamente, o programa atribuiria os valores, sem ter a necessidade de invocar a fórmula, antes do cálculo do custo. Isso significa dizer que, teríamos um atalho e uma aceleração, um aumento de produção. Mas não é fato. Essa fórmula, ela é atribuída entre os componentes de custo entre si, entre os componentes de custo, com o apoio de alguns elementos de outros campos, que tenham sido criados. Mas o resultado da fórmula, como nós fizemos aqui, provavelmente traria resultados desastrosos. segundo procedimento, segunda técnica, segunda metodologia de estimativa de custos, foi apresentada. A terceira já é conhecida. A locação dos recursos humanos, materiais e financeiros, que, nesse caso, passam a compor apenas para efeito de planejamento de uso e logística, e não mais para avaliação do custo. Por quê? Porque nós usamos ou uma técnica, que é análoga, e lançamos os valores por analogia, ou usamos agora a técnica de estimativa média dos fornecedores, e eu fiz uma coisa errada, porque eu não salvei aquele modelo. Eu vou eliminar isso, vou ter que remontar a configuração, incluindo os campos que eu já tinha incluído, porém, não preservei antes de sair do modo. Não preservei antes de sair do modo. Agora aqui eu tenho, mais uma vez eu preciso preservar o modo antes de mudar. Então, voltando, eu ou estimei os custos pelo método análogo, ou estimei os custos até o momento pela análise de fornecedores. Mas os meus recursos humanos, meus recursos materiais, eles poderiam ser alocados, lembrando que, nesse caso, os recursos humanos não teriam nenhuma composição de custo. A técnica apresentada, número 3, permite conviver com a alocação dos recursos humanos e materiais. aí, temos, então, cadastro dos recursos humanos e materiais, apenas para que nós possamos verificar a logística de uso, mas não utilizar esses elementos para a composição consequente do custo, como nós já fizemos na unidade 6. Então, essa terceira técnica, ou o registro de técnica, mostra que, usando uma estimativa ou a outra, ou as duas, podemos ter ainda a alocação dos recursos reutilizados e não reutilizados para efeitos logísticos, desvinculando isso de uma composição analítica de custos. e aí, e aí, e aí, e aí,